Oi, bem-vindo de volta ao nosso canal. Se você ama Diário de um Vampiro, já deve ter se perguntado como estão os atores depois de tanto tempo. Hoje vamos mostrar como eles mudaram ao longo dos anos. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos do canal. Vamos lá! Michael Malarkey, nascido em junho de 1983, personificou o carismático Enzo Sentejohn. Sua jornada de vilão aliado foi fascinante. Aos 40 anos, Michael continua a dominar a tela com sua presença magnética. Kyla Evel, nascida em agosto de 1985, trouxe uma intensidade cativante ao papel de Vicky Donovan. Sua jornada de tragédia e redenção nos lembrou da fragilidade humana. Aos 38 anos, Kyla continua a nos intrigar. Sarah Cunning, nascida em julho de 1987, trouxe gentileza como Jenna Somers. Sua presença na série equilibrou o sobrenatural com a vida humana. Aos 36 anos, Sarah continua a emocionar com sua atuação. Matt Davis, nascida em maio de 1978, personificou o mentor Alaric Sautisman com uma gravidade encantadora. Sua jornada de professor a pai adotivo foi cheia de desafios. Aos 45 anos, Matt mantém sua presença autoritária. Michael Trevino, nascida em janeiro de 1985, trouxe uma intensidade tanguível ao papel de Tyler Lokvold. Sua jornada de autodescoberta e redenção nos mostrou o quão complexa é a condição humana. Aos 39 anos, Michael ainda nos emociona. Zach Hoerig, nascida em fevereiro de 1985, representou a lealdade e a coragem de Matt Donovan. Sua jornada de humano comum para a figura central na luta contra o sobrenatural foi crucial. Aos 38 anos, Zach continua a nos impressionar com sua presença sólida. Kendi Ciacola, nascida em maio de 1987, trouxe um brilho único para o papel de Caroline Forbes. Foi maravilhoso testemunhar sua transformação de rainha do baile para líder destemida. Aos 36 anos, Kendi se mantém sua energia contagiante. Kat Graham, nascida em setembro de 1989, brilhou como a destemida Bonnie Bennett. Ver sua jornada de autodescoberta foi um dos melhores momentos da série. Aos 34 anos, Kat ainda encanta com sua presença. Steven Hua M. Sequin, que nasceu em julho de 1988, torriou-se uma vulnerabilidade comovente para o papel de Jeremy Gilbert. Ele nos emocionou com sua jornada de adolescente problemático a adulto corajoso. Aos 35 anos, Steven continua a nos impressionar. Ian Someralder, nascido em dezembro de 1978, foi incrível como o irresistível Damon Salvatore. Ele conseguiu mostrar tanto o lado durão quanto o lado protetor do personagem. Aos 45 anos, Ian ainda é um sucesso com sua presença na tela. Paul Wesley, nascido em julho de 1982, interpretou o nobre Stefan Salvatore. Ele passou de um jovem apaixonado para um homem maduro, e sua atuação foi cheia de profundidade. Aos 41 anos, Paul ainda mantém seu charme e talento. Nina Dobrell, que nasceu em janeiro de 1989, deu vida às personagens Helena Gilbert e Caterine Pierce. Ela interpretou duas personalidades muito diferentes, o que nos impressionou muito. Aos 35 anos, Nina ainda encanta as pessoas com seu talento. Ao longo de suas temporadas, Diários de um Vampiro, cativou fãs em todo o mundo com sua trama envolvente e personagens inesquecíveis. Relembre os momentos emocionantes e deixe seu like se você também se apaixonou por essa série. E você, qual momento mais te marcou em Diários de um Vampiro? Compartilhe nos comentários e reviva as emoções dessa série. Até a próxima!